Outra situação e não vai querer. Aí ela vai falar, mas agora complicou. E agora? Como é que vamos fazer? Não, não se preocupe não. Nós vamos fazer uma reuniãozinha amanhã cedo, porque estava noito. Amanhã cedo vamos reunir os anciões e vamos colocar aqui uma pauta. Que pauta é essa? A viúva Noemi chegou e ela está desamparada. Ela está, né, viúva. Mas ela trouxe uma boa vida para cuidar dela. E ela disse que o reivindicou, que é legítimo, ele vai ter que pegar a Noemi, olha só, vai ficar com a Noemi, com a Ruth e com tudo que o Elimelech deixou. Isso aconteceu. Chegou amanhã, lá vem o rapaz, todo alegre, eita, agora vamos lá nas terras. Ele pensou que Noemi tinha muitas terras, coitada, ela já estava toda na lama, coitada. Aí ela só tinha aquela casinha dela lá, aqui, ela chegou e ajeitou. Aí, boa gente, assim, parente mais próximo de Noemi, não faltando de Ruth. Você tem que pegar agora Noemi, remir ela, cuidar dela, dar remédio, dar roupa, dar calçado, dar tudo para ela. Tu não vai poder deixar ela desamparada, não. Tu não vai deixar ela morrer, não, porque ela é teu parente. Você lembra aí, Oemilech era teu tio. Aí, de repente, quem sabe, ele vai dizer assim, quem sabe. Aí o que acontece, ele vai dizer assim, mas por quê? Ela tem alguma coisa? Ele diz, não. O que ela tem é só uma vida multilha, que é isso, é uma mulher, que tu tem que casar com ela também. E deixa eu te falar uma coisa, enquanto você casar com ela, os filhos vão nascer, cada um vai querer alguma coisa. Ninguém vai andar de qualquer jeito. Você vai ter que dar roupa para um, do meio do meio do outro. Aí ele corta a cabeça e diz, rapaz do céu, e agora, agora eu estou entrando num dedo sem saída, e o que eu posso fazer? Agora é só se você rejeitar. Aí ele lembra, tudo bem, eu não vou querer isso não. Eu não vou querer não, porque é isso, eu vou perder minhas ferras, eu vou perder meu dinheiro, porque eu não tenho suando, para me dar para uma mulher vida, e para uma mulher que vem, não, o que é que é isso? Não quero isso não. Aí o Boaz chega e diz assim, vem cá pertinho, deixa eu te falar um negócio, já que tu não quer, tira o teu sapato e importa ele. Significa dizer que tu está rejeitando aquilo que é teu. Ele com todo prazer, tirou o maior que é um relacidade, e deu para ele. Aí todo mundo que estava ali reunido, diz assim, agora é legítimo. Boaz faz parte, da remissão de Ruth Noemi. Ali foi a estratégia dele, irmão, porque sabia que ele queria só isso aqui, e sempre...